Boa tarde, papais! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Millen. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a atenção e a identificação de cores, tá bom? Nós vamos precisar de uma caixa de papelão para simular um carro, pois vamos fazer um passeio dentro de casa, tá bom? E vamos utilizar, em casa, pode ser papel ou uma folha onde vocês vão pintar com lápis de cor mesmo. Nós vamos colocar em determinados pontos da casa, por exemplo, o círculo vermelho, o círculo verde e o círculo amarelo, tá bom? Vocês coloquem em determinados pontos da casa e vão fazer um passeio com as crianças, né? Elas podem ir dentro como podem ir fora, mas vocês acompanhem, pois toda vez que vocês passarem pela cor vermelha, vocês falem para o filho de vocês. Olha, agora a gente tem que parar? Vamos parar e esperar um pouquinho, tá bom? Aí vocês podem continuar. Chegou no amarelo. Olha, o amarelo é a atenção, vamos olhar e ficar bem atentos, olha, olha para um lado, olha para o outro. Olha, o verde, o verde a gente pode ir, tá tudo certo. Então, vocês vão fazendo esse passeio. É bem legal, as crianças adoram ficar dentro da caixa de papelão, além de estar desenvolvendo o equilíbrio, pois elas precisam se segurar às vezes, pois o carrinho pode ir um pouquinho rápido, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Vocês podem também desenhar no carrinho, né, rodinha, farol, tá bom? Um modelinho como esse, por exemplo. Fiquem à vontade, tá bom? Essa é a atividade de hoje, espero que se divirtam. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.